Música Visitamos na região de Nioaque, no estado do Mato Grosso do Sul, a Fazenda IP, e lá acompanhamos os resultados do Mix Serradão, lançado em 2023 pelo Grupo Matsuda. Música O Mix Serradão é o consórcio das braquiárias brisantas Marandu, MG4 e MG13 Brauna. É a combinação desses diferentes cultivares em uma mesma pastagem. Suas características juntas formam uma pastagem com maior produção de forragem. Além disso, apresenta excelente qualidade nutricional. Paulo é funcionário da Fazenda IP e fala do manejo do Mix Serradão na propriedade. Nós vivemos uma área que foi, né, uma área formada tem um ano. Muito bom o pasto, tá aqui rodando essas novilhas. É, tu pasto com o tempo seco, o pasto tá bom, não tá um pasto judeado. E a gente roda ela cada oito dias nos piquetes. Tá fazendo rotação aí no bezerra fêmea de uma a dois. Tá fazendo rugir nesse inverno, essas pastagens aqui, ficou muito boa. Marcel, engenheiro agrônomo da Matsuda, acompanhou a visita. Estamos aqui na Fazenda IP, onde implantamos aproximadamente há um ano o Mix Serradão, né. Foi feito todo o preparo de solo convencional, as correções, adubações. E essa área é uma área de 67 hectares de pastejo rotacionado. Então tá dividida em quatro piquetes, onde aproximadamente a cada oito dias roda o gado, troca eles de piquetes, né. A gente já tem na propriedade esses materiais que é o Mix Serradão, que é o MG4, MG13 Brauna e o Braquearão Marandu. A gente também tem pastejo dele solteiro, pasto dele solteiro. Então uniu a característica desses três cultivares em um só formando um Mix Serradão. Onde o que ganha é só vantagem aí no estabelecimento desse espaço. Matsuda, quem usa, não muda, Matsuda.